É amor nhanhado, é amor incrível. Esta ilha é um bocado esquisita. É um pouco, mas todas as ilhas aqui são esquisitas, não importa. Ok. E é sempre de noite? Não, isto aqui está sempre com um microclima esquisito. Ok. Porque é tudo vulcânico. Ok, estamos muito perto da ilha, vê-me lá. Onde é que ela está? Supostamente à nossa frente. Eu acho que é aquela merdinha ali. Deve ser no meio, não é? Depois chega à nossa volta. Ou então... Isto está à direita. Isto está à direita. Pois é. Ok, então espera. Vamos mandar a... Tens que ver um bocado à direita. Manda um bocado para a direita que ela depois manda a âncora. Ah, espera aí. Tenho que ir mandar para a direita. Terramoto. Os vulcões vão entrar em erupção. Olha. YOLO. Quando puder mandar a âncora diz? Podes. Podes. Manda. Esta ilha não tem vulcão. Onde? 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 Ok. São dois capitães, não é? São. Estou a tentar por outro. Estão aqui. Ah, isto é fácil porque os geysers matam os escolhetes também. Olha, está aqui uma crate. Eu não sei onde tu estás. Do outro lado da ilha. Mandei-me. Ah, estás em cima. Ah, não. Estou do outro lado mesmo. Ok. De facto. Eu acho que estás em cima. Bro. Não estou, não estou. Estou mesmo do outro lado da ilha. Ok, ok, ok. Vou-te levar uma crate of exotic silk. Espera aí. Isto podemos levar depois, se calhar. É pá, depois. Estão aí desse lado, já. Eu vou levar para o barco. Eu nem percebo como é que ele fez essa porcaria. O clor. AliExpress. Ah, foi. Eu sei, man. Isso foi boeda estúpida, não é? Essa cena foi boeda estúpida. E ele depois veio dizer ao público que era uma piada. Era uma brincadeira. Que estupidez, não é? Tanto flex... Onde é que eles spawnavam? Lá em cima? É do outro lado. A mim eles spawnaram do outro lado da ilha. Sim, mas eu estou onde tu estavas. Ah, ok. Já apareceram. Aqueles que estavam a seguir estão todos mortos. Mas não sei onde é que é o spawn point. Qual? Eu estou para aí outra vez. Até o Fabio Martins foi agressar com ele. Ai, como que era assim? Vocês sabem que as coisas estão... Estão para aqui outra vez. Está aqui outra. Crate of Devil. Que é isto, meu? Crate... Crate... Crate of Devil's Plant. Crate of Devil's Plant. What the fuck? Olha, tenho aqui uma Crate of Devil's Plant. Já ouviste falar? Ok. Eu não. Não. Mas vou levar as Devil's Plant para agora. Ok. Eu estou a matar esqueletes ainda. Agora tenho um arbusto na cara. Literalmente. One Piece reference. É! Está aqui um... Cheio de verdura. Um esquelete. Ah, eles são... Eles são verdes. Aqueles das florestas. I guess. Este jogo é de piratas, guys. Só que este é em Blunderbusses. Ah, então peraí que eu vou aí. Esperaí, calma. Aguenta-te. Olha, se calhar estamos a fazer estas quests não é muito boa ideia termos a bandeira a dizer que estamos aqui. Ah, está bom. Está ótimo. Este jogo é de One Piece, guys. Eu sou o Luffy. Olá, prazer. Você está aqui o capital? Estão aqui os dois Estes são o Knight Três capitais 3 capitais Uau Vou matar as coletes ainda Não há mais Estão no capitão Ou é nesta merda Isto é um bocado de chitaria Estamos a fazer este gajo É bom Ui Geyser Ash, Villainous Skull Impact temos que levar as skills rápido Eu sei eu estou a levar uma já Quantas é que são? São muitas Ok esta é a primeira vez que eu estou a ver Esta Skull Ah elas são Ashans São Ashans Elas São as dos Geysers Que? Ainda lá está uma em parte Num sitio Eu volto para trás e vou buscar outro Mas onde é que o Waze comprou o colar? No Aliexpress guys É muito pesado Não Não Corre-se bem até Ok Vou lá Espera Estas merdas valem o dobro by the way Do preço Ok Só me falta uma Skull não é? Só me falta uma Skull Ok Já apanhei Cuidado que eu acho que os piroclastes do vulcão chegam aqui Estou a voltar Não por acaso estas não chegam a tua ilha Agora é que eu me lembro quando nós éramos felizes quando este jogo saiu Mesmo? Foda-se Ah por acaso Até está engraçado agora com as cenas novas e tal mas isto deve chegar a um ponto também que se torna possível Ah que é saturante claro Ok E agora Temos que ir para baixo Deixa-me só ver Espera aí É para baixo? Sindrile? Vê lá É para sul baixo Eu nem vejo onde é que é Sindrile Está a marcar Ah já vi já vi É para sudoeste Pilotas isso? Piloto- piloto Pilota mental É para sudoeste? Dizes tu? Sudoeste Sim Sudoeste South West South West Tenho que contornar a ilha E acho que vamos levar com um calhauzinho nas trombas Ah esta se vai Está ali qualque é a coisa a fazer Glow pain a ele Ah tamo se vai Deixa-me ajustar as velas Acho que era uma missão. Não estás a virar ainda. Não, ainda não estou. Espera aí. Estava a ver ali uma coisa. Impacto, vamos mesmo levar com uns calhaos na trama. É? Deixa-me experimentar uma coisa. Consegues virar mais à esquerda? À esquerda? Já. Eu queria mesmo era virar. Vira tudo para a direita, tudo para a direita. Caga nisso. Estou a virar tudo para a direita, Impacto. Espera aí. Morri Impacto. Precisa se cresce. Vai ao LEM, rápido. E repara aos outros, que isso deve ter feito buracos no barco. É fazer outra coisa. Isto é complicado, guys. Vê lá se morres também. Não, não, não. Vai lá abaixo reparar aqui. Deve meter ou se morre. Só que a água está quente. Pois. I know. Ok, continuamos a levar com ele. Eu vou parar. Ok. Eu mandei a âncora. Tens que subir a âncora. E caramba, meteste âncora aqui. Meti a âncora para virar rapidamente. Se não iremos contra a ilha ainda ia pior. Ainda de ser pior. Tira a água e levá-te a âncora. Impacto. Impacto, acho que a necessidade da tua ajuda a tirar a âncora. Porque eu não sei até que ponto é que não vou levar com... Aliás, calhar ambos vamos levar com um calhau. Impacto, vai lá para baixo. Vai reparar, vai reparar. Espera, espera, espera. I trust, I trust. Acho que isto parou. Vai, go, go. Vou reparar merdas. Ah, isto é malucio, pato. Foram boé de buracos mas foi no andar de cima. Foi assim que estava mal. Foram boé, meu. Wtf. Não, esta merda faz boé de buracos. Carrezone não. Drag Race, Need for Speed, Round 2 Star. Mas vamos fazer um meeting de Carrezone, meu. Em Alphornels. Podemos, putz. Se quiseres encontrar comigo, encontra-me contigo lá, na boa. Eu dou-te a morada do estúdio e vais lá ter, meu. Com caralho. Foda-se. Ok, só confirmar que lá em baixo estamos bem. Lá em baixo estamos bem. Lá em baixo estamos bem. Vou só tirar a água que resta. Ok, temos que virar ainda mais agora. Ok. Deixa-me ver. Ahn... Perto da rotunda. Estás indo em frente. É só indo em frente agora. Mas essa é a hora que eu acabo, oh putz. Às 22 e tal. Perto da rotunda. Qual rotunda, meu? Aquela rotunda grande. E depois para o carro aluno. Deixa-me ver como é que estamos. Aquilo era um outpost, não era? Era um mini. Era um mini outpost. Ok. Brian's Bazaar, já percebi. Mais para a esquerda, dude. Para a esquerda? Temos que... South West, dude. South West, ok. Portanto, há um vulcão em erupção lá. Que é bom. Ao pé do metro. Ao pé do metro de Alferneles. Ok, já sei. Já sei onde é que és. Mas aquilo... O estúdio é ao pé do metro de Alferneles, mano. É numa rua à frente, bro. O estúdio é numa rua à frente do metro. É que és para uma pieceball nos... Ahm... Nos vulcões? Ya. Epá, podemos. Se tiveres pontaria para isso. Não sei. Vamos ver. Logo ligue. Tá bem, tá bem. Quando é que é o próximo Ave Room? É hoje. E cujo cheiro. Dois piratas. Capitais. Onde? Ah, não é a missão. Sim, sim, sim. Ya. É sempre à frente. Sindrael. Eu acho que é aquela que está em erupção. Ahm... Possível. Ou é perto da cena que está em erupção, sim. Ya, é mesmo aquela que está em erupção. Lindo. Será que se fizerem um simulador de empregado de mesa também somos bons? Acho que sim, pá. Possivelmente sim, meu. Dado que eu trabalho na panze diariamente. Não, Darka, não jogo. Ah, foda-se, perno. Não posso falar disto. Ya. Bueno. Já revelaste o trabalho do rapaz. Foda-se, impacto. Pá, desculpe. Ah, não. Ainda está longe. Aquela que está ali é outra. Espera aí. Sindrael até mesmo aqui à frente. Aquilo deve ser Forsaken Brink. É isto aqui Forsaken, não? Não consigo, não consigo. Não consigo, não consigo. Não estou aí. Andei para apanhar recursos, sorry. Está aqui o Shooter. Está aí quem? Tenho o Mermedo à minha frente. Vou apanhar o Mermedo. Já estou a apanhar o Mermedo. O Shooter está aqui. Entrou. Que Shooter? O Shooter Blade. Quem? O Shooter Blade. É um viewer meu. Espera, afinal ainda não é aqui. É aqui à frente. É ali. E há aquele lheu ali. Como é que é a costa? Ah, ok. É a costa. É a costa ser. Ser. Olha, tenta que vai dar banhada. É como andando para ir buscar uns recursos. Olha, está a haver uma regla ao fundo. Já. Podemos sempre ir fazer caca. Já chegaste Tarkov. Já não gosto. Quer dizer, mais valeu entregarmos estas merdas primeiro, não é? É pá, sim. Mais valeu fazermos esta quest e entregarmos depois. Deixa-me lá puxar o Shooter. E este já? É esta ilhazita? É. Tens direitos para puxar, não estás? É pá, ele não está no teu. Ele está no meu. Ah, ok. Shooter, anda para o Discord do Impacto meu. Eu já lhe disse para o Impacto. Ih, bateu. Não sei se fez buraco, mas bateu. Este aqui tem que ser à espadada. Ok. É igual aos outros. Não, mas é mais fácil se os matares assim. Ok. Sim, mas é igual aos outros da outra ilha, eu acho. Ah, ok. Onde é que o Shooter está a ir, meu? Ah, ok. Capitão. Ok. Ih, são de ouro. Fuck. Ok, certo. Uau. Uau. Falecido. Faleceste com a explosão dos gachos. Mas eles mataram-se todos uns aos outros, acho eu. Não, fui eu que te esparei para o... Ah, ok. Portanto, foste tu que me mataste também. Matei, sim. Márcio, como é que era? Pensabas que não havia friendly fire aqui? Estavas enganado. Tumba. Mais rápido e a minha mãe dá licença de excluir o nó que o Jason. Mas se fosse era muito bom. Não estou a perceber. Era grande livestream. A série Elite é com uns dos autores de lá cá. Vais ver a série Elite. A série Elite está a dar fixe ao Ceren, não é, Pris? O quê? Será que ele está a dar fixe ao barco e com o barco batonilha ainda? Ah, não sei. O que é que ele está a fazer? Ele deu, mas o barco está com água. Já atirei. Ok. Está lá o Capitão sozinho. Já está? Ok. Vou levar esta para o barco, ok? Sim. Já acabou não? Não, ainda há mais uma. Há mais um Capitão ainda. Pois, eu acho que estou a levar esta para o barco. Dano. Já acabou aí? Já está? Já. Já está? Ok. WTF? Já tem a Scalp? Já. Estas são pequeninas, estas missões até. Ok. Só ver se encontro mais alguma message na Bottle. Já está, né? Apenha em blanks. Bad. Agora é só ir para o outpost. Ip. E depois que a raid? E depois... Depois não sei se fazemos a raid. Não sei se vale a pena. Salve. Já sabes que as raids depois consomem moeda a tempo e não sei se vale a pena. Mas volto a ficar muito aqui para fazer coisas. Os gás jogos mortos. Ah pá, Algun. Estou já viste que tu és um gás muito achato, bro. Já percebeste, não é? É que tu és muito achato, caralho. Foda-se, puto. Iades, FIFA 19, puto. Grande jogo inovador, hein? Que é sempre o mesmo todos os anos. Grande jogo, puto. Só para usar as planks. Grande inovação, mano. Isto é o mesmo jogo de plubeu, puto. É o mesmo jogo que toda a gente joga. Ok. Ou era tu? Deixa-me ver. Olha ele destaque. North East. Uau, modo história. Uau. Modo história do FIFA. Impact, vê lá para onde é que é a cena. North East. Outro. Ora, boa. Boas, mano. Mete aí coisa. Desculpem lá, interrompo. Se dá um vizinho que entrará desta maneira, mas... Ora essa, meu medo. Vivo, já lá com muitos canhões. Norte East. É diretamente para trás. É, é. Norte East. É, temos um pedragulho à frente. Ah, pois temos. É como é que aparecem? Estas cais. Bem, vou já dar fix às cenas. Ah, ok. Temos água cá em baixo. Eu vou tirar a água. Não é preciso pegar as plantas? Eu não sei. Podes experimentar, não é? Agora vira Titanic. Eu tinha ouvido dizer que seria preciso. Ah, mas comecei a crate em principio não. Não sei. Oh, Shooter. Vem tu ao Lem. Ah, ok. Isto não podemos... Não, não, não. Está bem. Está apontado. Está certo. É por aí. É por onde está. Ah, ok, ok. Também dá. Está ali o Otmos. Já ouvi, já ouvi, já ouvi. Ok. Vou virar tudo ao contrário. Ok. Não foi preciso planks. Ah, estamos fixos. Parece-me que há um queijo de serviço, mas está bom. Vamos super até na ilha. Vamos. Tenha ligeirinho. Sabe-se das velas. Ah, vais. Espera aí. Não, não vai, não vai, não vai, não vai. Não vai, não vai, não vai. Não vai, não vai. Ganda Capitão. Então, mas como é que funciona isto? É levar de um lado de posto para outro? É, basicamente levares de uma ilha para o outpost. É pá, eu não percebo, tipo, como ele funciona o ramo. É tipo... A cena do... Da Devil's Chest é que tem que ser um outpost específico. Ah é? Diz aqui... Temos que ir a Three Paces East Seaport. Ok. Deixa eu ver onde é que isto é. A Devil's Plant, não é? É que na ordem do pedido não diz nada. Só diz leva cinco caixas. Exato, é isso. E diz que é do sítio onde nós fomos buscar. Que é em... Coisa-se. Foi em Dagger Tooth. Exato. E nem sequer tens tempo para fazer isto. E a Terry é esta gaja daqui. Mas está de close. É já isto, não é? É já isto. O que é que quer dizer? Ah não, está ali está. Está ali está. Está ali está. Espera aí. Os Vitality ganharam aos campeões do mundo. Que campeões do mundo? Espera aí, o que são os campeões do mundo neste momento? SKT? Não. O que? LOL? Sim. Acho que são os SKT Lite. Espera aí, como é que ficou o jogo? Vai, Vitality contra quem? E como é que ficou o jogo? Freakout? Vai, Vitality não é um tal português. E é um tal Atila. Atila, whatever. Já me manda com uma caveira. Samsung que agora se chamam de G-Gen. E os Vitality ganharam? Caralho! Olá Gigi! Está noja de Fortnite. Skilltrooper. É normal. Epá, também há Geysers no lado de posto, meu. Cagando a merda. E o Volcão também entra em erupção. Eu estava a tentar encontrar o sítio onde vende o ré da caveira. Está aqui. 2.600 e tal, ok? Já dá bastante doido. Ah, sim senhor. É o do outro. Ah, e tem aqui quests de Molten. Tem aqui as quests de Molten. É aqui que temos que entregar as plantas. Ah, não. É no outro post. É num post daqueles pequenininhos. É no outro post. Ah, e tem aqui as chanas de Molten. Ah, não. Isto não é de Molten. Oceancrawler. É do Kraken. Por second ash... Está aqui o Jacka. Mas... É preciso Master Devils Voyager title. Eu não sei o que réu é que isso é. É fazer todas as commendations deste patch. Basicamente. Que é fazer cinco missões de Gold Molten. Cinco missões de Gold Molten. Ok. E... Suponho que agora também seja preciso as cinco de Merchant. O que é o Forte? É para ir fazer o Forte? Ah, era lá. Não sei. É bem, o que eu ia fazer era o... Mas esse Forte é aqui? Neste Sitio? Não para não. Não. É para ir lá. Esta merda ao menos dá um... dá um coiso. Ah, tá. Ok. Já percebi. Ok. Ainda há mais cabanas, não é? Vou voltar para trás. Ainda estamos na fase grupos, mas J2 vai estar aqui ganhando... Ok. Ganhar as duas equipas coreanas. Interessante. Mas que equipa é um, não é? Compraste o outfit todo? Quase. Quase. Quase não. Falta-me tipo... As plantas estão todas velhas agora. Ah, é? Já. Tentar a tirar-lhes água. Não parece ter melhorado. Não, e cá em baixo está a ficar com água. Ok. Compraste alguma missão? Não. Eu ainda não, mas vou. Comprei duas demais. Ah, pois este gajo tem as de 50. Portanto é mais... Ainda não sei esse camado porquê. Best of one ainda. Pois, perdoe um bocado esse. Aqui para as coreanas. Best of ones. Ainda tremem. Best of fives. Best of threes. Best of fives. Estas não dá nada. Estas cavalo não dá nada, é? Estas são pelas kilogramas. Estas são pelas kilogramas de caras. Estas não dá nada, eu acho. Estas são pelas lutas. Estas são pelas lutas e tal. Acho que só faltava a planta, mas não é aqui. Ok. As missões de G? Posso arranjar? Como estás mais high rating que nós é capaz de ser melhor. Não, eu não estou com o shooter. O shooter é para a Legend Legend. Ok, então. Não vires o barco de G? Eu não. Se eu for sponsor, tu vires o que eu queria. Como assim sponsor, Scorb? Qual? Tens de ter cuidado com o de Chibarão. Ah, claro que sim, bro. Quem for sabe... Esta queixa não dá para vender neste outro post. Vou testar. Tem direito a um react por dia. Só. E é na altura das reacts. Ah pá, se quiser, cancelava-se esta, não? Sim. Podemos, sim. A cena do RAM e fazíamos aqui mais destas. Sim, sim. Olha, está aqui uma cena de Merchant Alliance, uma Krator Exotic Silks. Ah, era para vender aí. A ver se funciona. Já votei nesta. Agora bem. Seis caixas de Eleonor. Para Roaring Traders. E como é que isto faz? Ah pá, consigo. Isto me faço ideia a primeira vez. Pois. Ok, mas isto é para entregar naqueles postos de troca. É que eu não faço a mínima ideia como é que isto é. Acabou ali. Vamos falar com a gaja ali de Merchant. E é óbvio que as Donations têm sempre prioridade. Não é aqui. Espera lá. Onde é que é a cena da... É aqui. Só faltam dois dias. O Taken. Meu Deus. Pois, mano. Mal posso esperar. Olha qual é que é. Meu Deus. Ok, eu continuo sem perceber isto. Não há algum tipo de missão que se possa usar? Mas vamos ao posto de troca que eles pedem. Que é aqui azul um bocadinho. Ok. Roaring Trainers. Ah, não sei, Taken. Provavelmente não, meu. Não sei a que horas é que vai dar para jogar. Eu não posso estar sempre. Sou pobre. Pronto. Boa tarde. Vocês vão dizer que as feitas à boca. What the fuck? Eu nunca recebo os 5 horas pelo céu. E só podes ver uma. Mas, oh, Scorpio. Eu não acho que seja nada, mano. Tu tens... Das 5 euros por mês. E tens 30 reacts, mano. Tens 30 reacts num mês, bro. Levanta a âncora já. Yes. Tem que respirar tudo para a direita. Tem que respirar tudo para a direita. Tipo, tens direito a uma react por dia sendo as donation ainda de queixas. Eu não acho isso nada injusto. Antes, pelo contrário. Tem que respirar tudo para a direita. Compraste todo o polvo, não é? Quase. Para caso, gostei. É fixe. Espera bem. É aquele mesmo à minha frente, não? Ya, ya. É? Não, é... É... SW. É mais à direita. É passo de corba. Estão dá donation, bro. É assim. É tão easy quanto isto, mano. Não precisa de dar sub, bro. Dá-se um euro. Se for só um react, obviamente só compensa. É passo de corba. Se for... Se for... Se for... Se... Se fizeste a um react, é uma donation. É mais simples, bro. É mais simples, bro. Podes indireitar. Do que estás a pagar pelo sub. O sub é só para as pessoas que querem apoiar diretamente o canal. Ya. Já dá muito bem. Estou a jogar sempre disso, sim. Estou a jogar. Running Traders. É aqui. Pois é que a outra era de Dagger Tooth. Não percebi bem. O que... Deve ser... As novas. Isto atualizou tudo. Virem para a direita. É aqui à direita. Ya. Mais à direita. Mais à direita. É aquele coisinho ali. Bué pequenino. Não é que é? É. 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 Eu vou ter que ir buscar outro café, meu. Não. Jesus. Ai. E esse coisinho vai dar pequenino? É. É. Ah. Estão mais à direita ainda. Mais à direita ainda. Estão subindo as velas. Já estou a ir chegar lá. Scorb. Está tudo por baixo da stream, bro. Está tipo tudo na descrição, mano. Mas eu pedi ao Tshii. Está bem, bro. Mas o Tshii vai te dizer para veres na descrição, mano. Eu não tenho... Pá, bro. Se eu estou a jogar, não posso estar agora aí ver o que é que tu ganhas para te dizer. Scorb. Vamos, bro. Nota, vocês... Eu repito isto e digo mais uma vez. Vocês só dão o surf se quiserem. Se estacionarem, se quiserem podem ir indo. Olha, deu-me uma planta à gaja. Estão ao final. Então é isso. Pronto. Ah. Não. Não. Espera lá. Está aqui. Deu-me. 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 Um abraço. Uh... Eu acho que estas... Cartoon's Fall Estas colofas... Eu acho que isto é tudo para Cartoon's Fall. É tudo para Cartoon's Fall, bora. As plantas não se podem molhar? Deixa eu ver... Não é as... Estes é para Cartoon's Fall isto? É. É tudo para Cartoon's Fall. Temos que carregar a planta. Ok. Está aqui uma planta que está um bocado sequinha. Era aquela que já tinha. Ok, mais rapidamente possível para Kraken's Fall. Vou mandar aqui a Ancora. Vamos buscar o resto. Não mandes, não mandes a Ancora! Olha, fez-se. Agarra. Já foi. Ok, Kraken's Fall é a North East. North West. Faltam umas roupas, eu tenho medo de trazer isto para a água. Bora, vamos embora. Aquilo deve estragar. Com a água salgada. Não estraga nada. Confia no coração. Não estragam vocês. Ok. Não é preciso mergulhar-se, Impact. Não se estragaram tudo. Mas estão um bocado fedidos. Afinal estraga, é preciso um robot. Olha, agora é assim. Tudo bem. É, está-me a ver com você. Está-me a ver com você. Está-me a ver com você. Está bom. Está tudo bem. Vamos, vamos, vamos. É para pôr. Isto de pôr. Isto de pôr. Isto de pôr. North West, let's go! G1u! Sean, vamos. Chega até pôr. desde pôr. Está省. Jesus do... North West. Jesus. Vire tudo. Olha, não é para... Isso não está a aparecer. Espér our... O que? É para NW Vira 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 Aliás é mais para norte Mais para norte do que para norte oeste É quase straight norte Melhor que assim temos jogante a favor YAM Vamos lá? Ok, bora. Vamos checar isso. Olha, enquanto tu pilotas isso, eu vou buscar um cafezinho, pá. Pá, eu se calhar também vou comer qualquer coisa. Que tal de puta. Vem, Chudra, diverte-se. A gente vem já. Espera aí. Pera aí. Assim estamos um bocadinho off course. Espera aí, eu vou lá. Chudra vai lá ver. Vai lá ver aí embaixo. Mais para a esquerda. Pois é isso que eu estou a fazer. Diz-me quando tiver. Tá? Deixei mais um bocado. Já está. Podes entreitar. Depois dás um jeitinho para a direita para não entreitar às vezes. Tá bom. Não tem nada. 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 As ondas estão nos empurrando para o lado oposto. Então espera. Vou dar a volta. ... Basicamente, é na direção destes dois calhaus aqui. Tá vendo? Estou. Mas não convenha bater neles. Yeah. É para o score. Para de ser autista. Feliz, bro. Mas a missão acabou? Não, simplesmente deve ser só entregar lá Aquele papel deve ser para recolher E depois já o veres no cargo As duas da tarde no dia 13 Ainda falta Boé Olha o calhau ai a frente Cuidado, vira para a esquerda Estou a virar, mas não sei se vai a ti ou Vai Chuta Ai minha nossa senhora Não chegou O lado positivo é que já temos água para pegar as propostas Vai lá vai chover o navio Eu vou lá, eu vou lá, fica no levo Fica no levo Está abriu 3 buracos mesmo Está a encher muito rápido Já que é a torre Vem tirar água Então o que é que se passou? Fomos atacados Precisávamos de água para regar as plantas Então eu bati contra uma pedra Miser Ah ok ok Fomos atacados pelo shooter Fomos atacados pelo shooter Já pus as plantas aqui A cá fora A espera de levar a cair Mas há buracos ainda? Ah não Atirem para aqui para as plantas Cair Por que estão as plantas? Aqui ó Pai isto não está cheio da água ao impacto Pois porque eu estou a mandar para as plantas Está basicamente o barco vai mexendo na mesma Ah elas estão bem Elas estão bem Elas estão bem Pai impacta-se não tem água Vai lá tirar Eu sei Eu sei Eu sei Peraí A câmera Estão bem Será que as plantas também gostam portanto de metade de bêbado? Podemos experimentar Ou já experimentar isso Ah meu Deus Shhh Ah ok Vamos lá para o outpost É isto não é? Crackensfall Seca Eu já não ouvi essa piadola desde a primária meu Mas a questão é Crackensfall Mas em que sitio de Crackensfall é que é para entregar isto? Em que sitio de Crackensfall é que é para entregar esta vergonha nestas coisas que vamos apresentar aqui? Não faço ideia Sobe aí a vela Olha cuidado que estás a ir na direção errada Olha uma ilha a nossa frente É esta que temos que dever apresentar É esta? Ok É Ok Bem deixa eu meter o baldo do jeito Vamos lá ver se as plantas gostam disto O ideal era podermos saltar do barco para a areia para não federmos mais a roupa Estar a subir as velas todas Não sei se era boa ideia Ah é boa ideia Bem eu vou levar o pico porque tem melhores condições Claro Pronto O impacto está a viver e ainda não parou É porque está bom Ya Ya Estou só A ver se as plantas gostam disto Espera aí Tem me ver se as plantas gostam disto Não sei se está com um regalo A te esquece de comer as partas com um regalo O barco está a meter água Está? Ok. Eu estou a tirar. Ok. Reparaste não? Reparei. Ok. Já estou a ir. É pá, para vomitar o barco. É pá, não dá meu. Eu não consigo. Ok, portanto temos que levar isto. Temos que levar as plantas antes que elas se estraguem. Fosse... Este gajo não consegue subir a merda das escadas. Já descobriste onde é que é? Não é grave. Estou aqui às voltas. Não é na Merchant Senas? Está ali uma tendinha. Está aqui uma tendinha. E aí? É pá, espero que sim. Já vi duas tendas vazias. Estou só a tentar ficar sóbrio. Não. E aí está alguma coisa? Não. Eu também tenho uma planta à frente dos olhos. Não consigo perceber. Kraken's Fall. Ok. Mas é às duas da tarde. Dia 13, meu. Ainda vai demorar a bué. Não, não pode ser. Está para entregar antes. É até às duas da tarde. Dia 13. Que dia onde? Morri. E a planta ficou aí no meio da praia. É pá, estes Escoletos com Snipers. Melho, foda-se. Ah, uma cobra. Eu não faço a mínima ideia para onde é que temos Keymalt. Ora pois. Eu vou comer qualquer coisa. Penso eu de Keymalt. Penso eu de Keymalt. Estou de preparar a planta que lá deixei. Pois é, eu também não sei. Alguém possa ver isso na net. Muito rápido. Eu já estou passando a procurar. Eu vou ao tio Google perguntar. Estou-me a saber estas coisas. Eu só vejo serpentes, mas nada. Escoleto. Nem Escoletos vejo. Mais uma tenda. Um dos Escoletos. 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 Mas de facto. Não encontro nenhuma Penelpa. É uma Penelpa. Acho que foi a gaja que tu. Que deu isto. Não foi. Não sei. Não encontrei NPC nenhum basicamente. Pois não. Será lá em cima da ilha? Sei lá. Estou a ir ver todas as zonas que têm luz. Não sei. Já voltei isto tudo. Já estou a ver o barco. Oi! Meninos, encontrei. É onde? Deixa-me ver. Isto é, tenho aqui o nosso barco. Isto é North-East do barco. Não sei onde está o barco. Estou a ver o barco daqui mesmo. É à frente do barco ou atrás? É mesmo à frente do barco. À frente. Mesmo à frente do barco? Iop! Vão ter o barco se quiserem que eu vou lá ter. Já tens a caixa outra vez? Eu não tenho a mesma caixa que andava. Estava a custar meu. A encontrar aquilo. Estava aqui no cantinho, atrás das pedras. Oh my god. Mas é um NPC? Yeah. What the fuck? Chamado Penel. E já lhe deve estar alguma coisa? Não, porque não levei nada. Está aqui. Vou-lhe dar um rum, que ela tem cara de rachura. Por acaso tem um carro de cara de rachura. O que? É 500. Oh my god. Ai que bom. Que requinte. Que classe. Eu não saí do barco ainda. Ainda por cima não é que com esta planta está-me a atrofiar. Eu só agora saí dela com o barco. Já vi o barco. Mas é à frente? É a North East do barco? A North West do barco? É mesmo ardente. Vou levar-lhe lá esta roupa estragada então. 700 pelas... Pelas... Pelas plantas. Está onde? Já vamos precisar de um robot. Como é que se arranja o robot? Eles dão spawn aleatoriamente nas áreas. Ok. Há mais tempo para entregar, não é? Sim. Ah, está a fim de onde é que está. Sim. Vou deixar a roupa para outra pessoa qualquer. Sem. Estão entrando todas as podes. É lá, tens uma skin altamente em perto. Tens um esqueleto. Ah, porque eu também te vi como esqueleto. 300 pelo home. Podem botar já na outra. Já está tudo? Não, faltam esta roupa. Toda para o outro. O outro, uau. Muito bom. Já fiz. Ok. Ok. Já... Estes a ver. Ah, não estava a ver. Olha, tenho uma sugestão. Estás a ver esta aqui que está com a planta toda fedida? Sim. Vendê-la lá. Não, fazer isto. Cause... Zero. Tá. یا.